Um assalto onde quem se deu mal foi o ladrão, Davis Belarmino Aguiar. Foi atingido por três tiros depois de roubar um agente da polícia civil no bairro Manaíra. Um aliante estava numa moto, uma bróis, que estava passando pela vida da Santos Coelho. E ao tentar efetuar um assalto, foi abordado em relação por uma vítima, sendo avejado e depois encaminhado ao hospital de traumas. O assaltante estava nessa moto preta que pertence à mulher dele. Davis teria apontado esse revólver calibre .38 na cabeça do agente, anunciando o assalto. Ao levar os pertences à vítima, foi baleado. A vítima em si não foi avejada, só apenas o meliante. Davis acabou ferido e socorrido por uma viatura da polícia que passava no local. Ao chegar ao local, a gente deu preferência a prestar um socorro. Então colocamos a vítima na viatura, que até então a gente tinha conhecimento como vítima, mas como estavam saindo para prestar um socorro, a gente foi informado que ele era o assaltante, tinha acabado de fazer um assalto e tinha sido avejado. O caso foi parar na delegacia de Manaíra. A polícia apreendeu vários objetos que estavam em poder do assaltante, inclusive joias e dinheiro. De acordo com a polícia, Davis mora no bairro Mandacaru e já era bastante conhecido aqui no bairro Manaíra, onde praticava assaltos. As vítimas que prestaram queixas aqui na delegacia do bairro sempre davam as mesmas características. Um homem bem vestido, numa moto preta, armado de revólver. E provavelmente outras vítimas deverão comparecer aqui ao disco para fazer o reconhecimento.